Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2, menco.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los para lucrar? Então menco.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. Aê! Ah, ele pulou! Poxa vida! Por um segundo eu achei que eu ia conseguir pegar aquele Magic daquele jeito, mas não deu não. Bom Spy! Opa, outro Spy aqui. Escapuliu. Filantrão fugiu. Tá, Huntsman é mó legal de jogar. Eu precisava jogar mais com o Huntsman. Muito divertido. Ai meu Deus, tá louco, hein? É, não tinha como eu escapar dali. O LPD Buddy perguntando qual é o item promocional que eu mais queria ganhar... Ah, com certeza o pinguim lá do Linux, né? Tem um cosmético no Team Fortress 2 que é o Tux. É o pinguinzinho que é mascote do Linux. E ele dropou... Olha uns passarinhos presos aqui. Tadinhos! Ah, ok. Fugiram. Então tudo bem. Ele dropou pro pessoal, acho que foi em 2013 ou 2014, pra quem entrasse no Team Fortress 2 pelo Linux. E depois não dropou mais, sabe? Foi uma promoção limitada, igual aqueles buds, né? Aqueles forinhos de ouvido da Apple, que era pra quem entrasse no jogo pelo macOS. E o que eu acho chato só é que os buds ficaram trocáveis, mas o Tux não. Então, você não consegue trocar o pinguim. Mesmo que você tenha um, sabe? Você não consegue vender ele, é impossível você comprar de outra pessoa. Isso eu achei bem trash, sabe? E eu gostaria que eles fizessem o pinguim ser trocável. Porque eu gostaria de ter esse item. Eu acho ele uma belezinha. Gabriel Barbosa perguntando se eu acho que o Team Fortress vai receber mais atenção em 2021. Então, Gabriel, eu prefiro achar que não, sabe? Porque já tem vários anos, acho que desde 2017, que eu meio que abandonei todas as minhas expectativas com o Team Fortress 2, sabe? Pra não ficar desapontado e nem triste à toa, por causa de jogo de videogame. Então, eu prefiro achar que Team Fortress 2 não vai ganhar update, não vai ganhar atenção, não vai ganhar nada. Porque se o jogo ganhar essas coisas, atenção, update, cuidado e tal, eu vou ficar feliz. E se o jogo não ganhar, eu não vou ficar triste, porque eu já esperava por nada, sabe? É mais aquela coisa, você ficar esperando que alguém vai te dar um presente e ninguém te dá um presente, você fica triste. Agora, se você não espera nada de ninguém e de repente você ganha um presente, você fica feliz. É meio que esse o espírito da coisa. Ah, o Memória Creeper dando uma ideia interessante. Poderia ter um item que transforme itens não trocáveis em trocáveis? Pô, seria bem interessante o Memória Creeper. E assim, eu não acho que seria injusto, porque a pessoa teria comprado o item que faz isso pra poder deixar ele trocável. Então, seria interessante, viu? Seria muito interessante se colocassem isso. Manda um e-mail pra Valve, né? Vai lá no site do Team Fortress 2 e manda um e-mail pra eles, porque parece o tipo de coisa que eles fariam, sabe? Eu consigo imaginar a equipe do Team Fortress 2 fazendo isso. Vou eu mandar um e-mail pra eles também. Você manda, eu mando, aí a gente reforça a mensagem um do outro. Gostei da sua ideia, muito boa. Mas você pergunta se eu já testei Valorant. Não testei, ô Master. O Valorant eu meio que me desanimo de jogar por dois motivos, porque só tem pra Windows e eu uso Linux. Eu até tenho uma instalação de Windows que eu poderia usar aqui pra testar o Valorant, mas eu não acho que vale a pena, sabe? E segundo, por conta daquele anti-cheat lá, mó spyware que eles têm. E bom, tem um terceiro motivo que eu não gosto muito da Riot Games, né? Eu acho que é uma empresa meio blé. Então, é... E olha que eu jogo Overwatch de vez em quando, viu? Mesmo eu tendo as minhas birras com a Blizzard, eu ainda tolero jogar Overwatch, porque o jogo é legal. Mas o Valorant eu não sei. Me pareceu um CSGO aguado, sabe? E... sei lá, se for pra eu jogar um CSGO aguado, acho que eu vou jogar CSGO, porque, né? Pelo menos tem suporte a Linux. Aê, peguei o Magic. Jóia. Então, sei lá, não foi um jogo que me interessou, sabe, o Valorant. Quando saiu o trailer dele, eu fiquei animado. Eu achei que poderia ser legal. Mas... Olha o Spy aqui, ó. Mas depois que o jogo saiu mesmo, eu sei lá... Aí eu vi como ele é e tal, aí eu achei meio nada a ver. Eu não curti muito, não. Acertei alguém ali. Não sei quem foi, mas eu acertei. Olha o Heavy ali, ó. Vamos tentar fazer uma traquinagem. Ah, eles têm centro. Não vai dar pra fazer essa traquinagem. Eles têm mais de uma centro, inclusive. Aê, peguei o Heavy. Que isso que aconteceu com o carrinho ali? Como assim? Deixa eu tirar aquela mini centro ali. Vocês viram isso? O carrinho fazendo backflip. Ó, Tony... Ó, ganhei até o Ativement. Que legal. Ó Tony Hawk Pro Skater aqui, esse carrinho. Comédia. Mas é isso. O Valorant eu achei meio nada a ver. Eu não curti. Lund perguntando, Lady Gaga ou Britney Spears? É uma pesquisa pro TCC. Confia. Britney Spears, ô Lund. É da minha época, sabe? Britney Spears meio que me deixa nostálgico. Ah, não consegui. Droga. Pombas. Tá, ok. Mas agora eu consegui. Então tá bom. Tudo bem. Menos mal. Mas eu queria ter conseguido bloquear a movimentação dele. Isso é que seria legal de fazer. Não é. Ouvi um Dead Ringer. Só ouvi o Dead Ringer do Spyro. Então, Britney Spears tá longe. Não que Lady Gaga seja ruim. Não é. Lady Gaga é legal também. Mas Britney Spears é mais nostálgico pra mim. Eu prefiro. Não, senhor. Não vai botar a Sentry ali, não. Você tá pensando. Tá muito traquinão, ô fibão. Ah, o Lund foi tirado do servidor. Que triste, Lund, por causa da reserva de vaga. Que dó. É. Ossos. São, acho que, males que vêm para o bem. Que a reserva de vaga, pra quem não sabe, ela é dos meus admins. E dos apoiadores do canal. Que são as pessoas que ajudam a pagar a conta dos servidores. E eu acho que é justo, né? O pessoal ajuda a pagar a conta. É justo que ela tenha a vaga reservada. Porque, afinal de contas, ela pagou a conta. Junto comigo. Acho que... Ah, peguei o capitão. Acho que faz sentido. Pô, como é que triste, Lund. Eu gostaria, sabe? Que tivesse vaga pra todo mundo sempre. Mas, infelizmente, não tem. E a reserva de vagas faz uma necessidade. Não tem como. Quero ver... Se eu vou conseguir... Acertar um Market em alguém que esteja despercebido ali. Ah, mas agora o Heavy já olhou pra mim. Ah, não deu. Haha! Não deu! Ai, meu Deus! Vamos tentar de novo. Mais uma vez. Ah, não deu! Poxa vida! Tá louco! Nossa senhora! Os caras estão ligados no que eu quero fazer. Não deu. Tudo bem. A gente tenta de novo outra vez. Deixa eu vir buscar a vida aqui. Vamos lá. Vou tentar de novo. Ah, escapuliu! O Heavy já me viu! Ai, meu Deus! Deixa eu sair daqui! Não quero também tomar Backstab lá do Spy. Uma coisa que eu acho que ajuda quando você tá de Trojan é você nunca atacar logo no primeiro pulo, sabe? Tipo, você dá uns dois, três pulos e aí você ataca. Eu tenho a impressão que isso... Ah, peguei! Acaba confundindo mais... Ah, peguei também! Ai, meu Deus! Agora eu vou morrer. Haha! Mas foi boa essa! Essa foi boa! Gostei! Mas eu tenho a impressão que isso confunde mais o inimigo, sabe? Quando você dá mais de um pulo em vez de você ir direto no primeiro. Né? Então é isso aí. Você tava me perguntando o que eu acho do Basejumper, né? Do paraquedas do Soldier of the Momentum. Eu não consigo ver muita utilidade pra ele, sabe? Pra ser sincero. Ele é uma arma que, se eu não me engano, foi pensada pra ser usada com o... O Airstrike, né? O ataque aéreo. Mas eu acho que ele é melhor com o Rocketjumper. Eu já vi um Soldier fazendo umas coisas bem loucas com o paraquedas. Porque aí você consegue mais distância no pulo pra acertar o Market, sabe? Então... Isso eu já vi. Mas fora desse tipo de caso... Não sei. Talvez pra Demoman ele seja útil, né? Porque aí você consegue dar o Stickjump muito grande lá no mapa todo. Eu não sei. Não sei, pra ser sincero. É só um Spyro. Spyro é um Spyro. Ah, não. Não é um Pyro, não. Ah, não consegui. Soltou o Uber Magic. Isso aqui. Soltou cedo demais. Pelo menos ajudei nisso. Então tudo bem. O Bernard falando que levou o Market. Boa comédia. Qualquer pergunta se a Luz Cannon merece nerf. Eu acho que não. Acho que ela tá boa a contar. Acho que ela tá. Ô, aniversário do Eu Quero Alpiste. Feliz aniversário pra você. Tudo de bom, viu? Que você tenha muito Alpiste aí. Nunca falte Alpiste pra você e Deus te abençoe. Eu quero Alpiste. Tudo de bom. E feliz aniversário. Ah, droga! Acertaram o Air Shot em mim! Nossa! Não, 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 não. Não deu. É, os caras estão ficando espertos comigo. Agora não vai dar mais pra eu fazer minhas traquinagens. O Engineer até botou o Mini Center ali. É. Tudo bem. Vamos vir aqui, ó. Tá vendo? Porque eles não estão nem ligados. Bem que eu também não tô, né? Matamos um Magic deles. Deixa eu descer pra buscar essa vida. Aí a gente volta lá. Isso é um segredinho desse mapa aqui. Tá vendo? Você consegue vir por aqui. Ah, legal. Matei um Engineer. Isso é bom. Deixa eu recuar agora. Porque acho que como eu matei um Engineer, acho que agora eu consigo entrar aqui na cara deles. Se bem que eles soltaram um Banner ali. Então não vamos fazer isso não. Vamos pelo outro lado de novo. E o Capitão Juiz já se antecipou. Ah, não, senhor! Não, Capitão. Não vou deixar, não. Eu precisava recarregar minhas Stick Bombs. Mas aqui não tem outra. Luz Cannon é o que você quer usar pra defender esse último ponto. Capitão Juiz tá só esperando a hora dele. dar o Charge ali pra me pegar de surpresa. Eu tô de olho em você, Capitão. Ele vai tentar dar a volta. Ah, o Spy me pegou. Poxa vida. Mas eu não consigo ficar de olho no Pyron, no Capitão Juiz. Ele é meu Spy, né? Então não dá. O Sugaku perguntando quais são as minhas expectativas pra 2021. São continuar vivo. Essa é a única expectativa que eu vou ter pro ano. Eu não sou muito, né? Especialmente como eu falo de Team Fortress 2, acho que vocês já devem ter percebido isso. Eu não sou de esperar muitas coisas da vida. Sei lá. Eu acho que quando a gente espera demais, a gente acaba se frustrando. Então... Sei lá. Eu vou fazer essa ser a minha única expectativa, sabe? Continuar vivo. Porque, sinceramente, eu já não sei mais. Olha lá. Porque essa arma é boa, tá vendo? Pra fazer a defesa desse último ponto. Deixa eu recarregar minhas Stick Bombs. Ah, caiu a 100. Legal. Deixa eu recuar aqui. Vou tacar umas bombas lá pra ver se eu consigo tirar o pessoal dali. Ah, morri! O Rodolfo tá ligado no que eu tô fazendo. Será que eles vão ganhar? A gente botou a Sentry ali. Acho que eles vão ganhar. Com aquela Sentry ali eles ganham. Vamos ver. Mó comédia. Fernandinho acha minha risada engraçada. Eu acho legal ter uma risada engraçada. É bom, as pessoas ficam felizes. Não, é só bom. Não, é só bom. Não, é só bom.